Olá meus naticos, tudo bem com vocês? Como prometido, vim mostrar a vocês o depois da progressiva, tá? A proliz da garota poderosa, o cabelo aí eu acabei de lavar com shampoo e olha como é que tá esse cabelo Ainda bem alinhado, dois dias depois da progressiva, não passei o pente pra desembarassar nem nada Vim mostrar a vocês o cabelo lavado só com shampoo, porque a gente vai fazer um tratamento aí, um banho de ouro Nesses fios e alisou bastante Esse aí é o banho de ouro da Life, da Lord Life Profissional, tá? Fios de ouro, máscara de reposição de minerais, hidratação, reparadora, bilo intenso, reaquecida com micropartículas de ouro 24 quilates Gente, é uma linha de tratamento iluminador que promove também recuperação dos danos sofridos Pela fibra capilar, tornando os fios fortes e saudáveis, tá? Gente, essa máscara é maravilhosa, deixa o cabelo bem macio, tem um cheiro lindo, é uma máscara cremosa e bem emoliente Eu fui fazendo a passagem, mexa, mexa, eluvando bem E eu deixei essa máscara agir por 5 minutos e fui pro lavatório pra poder enxaguar E olha isso, olha o brilho que você já vê nessa máscara Não deixa o cabelo pesado, deixa o cabelo super leve e o enxago e você sente o cabelo desmaiar na sua mão É uma linha profissional sensacional, essa Lord Life, esse fio de ouro, tá? Eu enxaguei todo esse cabelo e nesse cabelo em si não precisou eu passar o condicionador Porque o cabelo tava tão hidratado, mas tão condicionado que não precisou o uso de um condicionador Eu só fiz retirar aí toda a máscara dos fios, tá? E começar a nossa secagem E olha, olha o brilho desse cabelo Olha esse cabelo, gente E vamos lá para a nossa secagem, né? Eu bati com o jato do secador sem fazer escova nenhuma Pra mostrar a vocês o cabelo depois da primeira lavagem, pós-progressiva Pra vocês verem aí como é que tá Então eu fui secando o cabelo com a mão puxando, abrindo pra o ar do secador entrar em todo o cabelo Pra eu mostrar a vocês tudo bonitinho E tá aí o resultado da secagem Olha como é que ficou Alisou bastante Amei, está provadíssima a progressiva Prolis da Garota Poderosa Olha que resultado sensacional, gente O cabelo tá bem alinhado ainda, né? E depois que eu fiz essa pré-secagem que vocês viram Eu vim aí com a escova secando o cabelo, tá? Só a parte do comprimento que tava ainda molhada Então eu vim fazendo a escovação do cabelo Escovei esse cabelo todo Mas antes de passar a escova eu usei protetor térmico, tá gente? Nesse cabelo E fui fazendo a secagem E em seguida aí a gente fez a parte da prancha Eu usei a prancha desse cabelo na temperatura de 180 Porque não precisa usar pra fazer a escovação e nem a prancha Em 200 e pouco Então 180 eu pranchei todo esse cabelo E esse foi o resultado do nosso banho de ouro Nosso fio de ouro da Lord Life Aquele tratamento pós-progressiva E gente, é sensacional essa máscara fio de ouro da Lord Life Muito boa E eu faço tratamento de banho de ouro na minha cliente E elas adoram Qualquer resultado Esse cabelo bem brilhoso Bem sotinho Bem macio Bem alinhado Olha este brilho sensacional Se você gostou de mais um vídeo Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau meus amores E até o próximo vídeo